Olha só, gente, na próxima semana, dia 15 de junho, Três Lagoas completa 106 anos de emancipação político-administrativa. A gente sabe que a história de Três Lagoas é dividida em fases, em etapas, né? E a pecuária foi uma das etapas importantes para o desenvolvimento de Três Lagoas. Vamos acompanhar um pouquinho sobre a história da pecuária de Três Lagoas nesta reportagem do Israel. Então, isso é isso. Três Lagoas já chegou à posição de maior município de criadores de bovino. O pecuarista Cláudio Fernando Garcia de Souza lembra com saudades desta época de ouro aqui no município. A comercialização do gado na nossa região, como praticamente em todo o Brasil, era feita diretamente entre vendedor e comprador. E tratava o preço, não tinha documento, aquele preço que foi falado era cumprido até o final. Então, era uma comercialização bem livre. E com o passar do tempo, os frigoríficos começaram a adquirir gado gordo aqui na região. E hoje, Três Lagoas faz uma oferta grande de gado gordo para os frigoríficos de toda a região. De São Paulo até Andradina e isso é conseguido através da implantação do capim braquiária aqui nas terras fracas de Três Lagoas. A braquiária foi uma solução e uma solução boa para a pecuária. Neste 106 anos de sua fundação, o pecuarista Cláudio nos conta que o início da cidade, a agricultura, era apenas para subsistência. Toda a base da pecuária não existia agricultura, a não ser agricultura de subsistência, como o arroz, feijão e o milho que eram plantados para consumo. Não tinha comércio para ela. E lá nessa região de Andradina, onde as terras são melhores, são mais férteis, foi que se iniciou a agricultura em toda a região da noroeste do Brasil. Mas também não vingou. Hoje é uma economia mista de capim e grãos. Mas tudo muito bem sucedido e tem dado muito bom resultado. Cláudio, hoje aposentado da Lida de Campo, ressalta que o eucalipto substituiu boa parte da pastagem por conta do solo frágil. E o eucalipto acabou se adaptando muito bem por aqui. Eu te falei das terras fracas aqui da região e o eucalipto não é exigente. Então nessas terras fracas, nossa, o eucalipto foi uma solução. Não digo que ele seja em toda a região, mas na maioria das nossas terras ele se dá muito bem. E com a implantação das duas usinas de celulose, ele cresceu bastante e hoje é o principal motivo da economia de Três Lagoas tocar o barco para frente. Mas a pecuária ainda resiste com a nova geração que vem chegando e trabalhando neste setor de tanta importância para a economia. A exemplo disso é a Stephanie Ferreira, com apenas 28 anos, hoje ocupa a vice-presidência do Sindicato Rural de Três Lagoas. Bom, Três Lagoas já foi aí há 20 anos atrás, a gente pode dizer que ela estava entre os primeiros municípios no Brasil com o maior rebanho bovino, chegava a quase um milhão de cabeças. Ao longo desses anos aí o eucalipto vem entrando nessa diversificação que a gente teve com o eucalipto. Hoje a gente tem aí um rebanho aproximado de 600 e poucas mil cabeças e ocupa o lugar de 17º em município brasileiro com o maior rebanho bovino. Então a gente teve essa queda, mas ainda assim a gente tem quase mais de mil pecuaristas aqui no nosso município que vivem da pecuária. E se depender dessa geração, a pecuária ainda permanecerá vigente por aqui. Olha, a pecuária é algo que a gente costuma dizer, é algo que vem de sangue e de paixão, sabe? É difícil a gente deixar de estar ali dentro da pecuária, vem passando de pai, mãe para filhos. Então a gente tem muito pecuaristas ainda com essa história e a gente tem muito ainda a se desenvolver dentro do setor. Hoje a questão de recuperação de áreas degradadas que a gente tem dentro do nosso município para intensificar essa produção. Até mesmo o sequestro do carbono, que é algo que a gente vem cada vez mais falando bastante. Nós temos um desafio com a gestão, números, indicadores para se tornar essa pecuária realmente mais profissional. A assistência técnica que vem avançando também. E tudo tende a ter uma perspectiva muito boa para esse setor. A gente está com os jovens entrando aí, os filhos cada vez mais entendendo que dentro da fazenda, ou não só filhos de produtores, mas o setor como um todo, a cadeia da pecuária tem como gerar muito emprego, muitas oportunidades.